E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. O título deve ser alguma coisa como edição de Revo para o AV-8B NAD Atac. Durante essa semana toda, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo, mas durante essa semana vamos fazer vídeos de reabastecimento do AV-8B NAD Atac. Por isso eu vou criar a primeira missão aqui no editor. É lógico que durante os vídeos vocês vão ver que as missões se passam em mapas diferentes, mas isso aqui é o básico do básico. Naquele esquema, pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal. Bora lá, vamos criar uma edição, uma missão aqui no editor. Editor Michão. Criei Michão. Deixa eu ver qual mapa que eu vou... Deixa isso aqui que já está pré-carregado aqui no mapa do Golfo Pérsico. Bora lá. Beleza, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa rapidinha aqui só para você estender. Vamos colocar uma aeronave aqui. Vamos colocar ela em Park e em Runway. Para facilitar a minha vida. Uma em ponte aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Land, editor, beleza. Vamos trocar a aeronave aqui. No caso aqui é o AV-8B na de ataque. Aqui é player. Aqui você coloca o nome que você quiser. É só salvar isso aqui. 0, 0, 0, 1. Beleza. Deixa eu ver aqui. Você vem aqui e pode trocar a skin que você quiser. No meu caso aqui é o que eu uso. Se você for... Ah, é. O principal é o seguinte. Vamos aproveitar que está aqui. Aqui nas ferramentas do lado direito, está vendo isso aqui? Aqui, aumentando e diminuindo. Observa a quantidade de combustível aqui. Fuel em libras. Olha lá. 100% só os tanques internos, ele dá 7.700 libras. Se puxar tudo para a esquerda, ele zera. Então vamos imaginar que você tem 7.700 libras. O Sea Hell, ele tem uma coisinha interessante. Você pode colocar tanque de combustível nele cheio e vazio. Isso é porque ele tem limitação de decolar nos porta-aviões. Então você vem com o direito. É tanque. Esse aqui é o vazio. Você quer ver? Observa a barra de serviço do lado direito. Em relação ao combustível, não muda nada. Só o peso. Quer ver? Olha lá. Não colocou nenhum combustível. Mas se você quiser... Se você quiser colocar um tanque cheio... Olha lá. Ele está com 7.000. Foi para 9.000. Ele está com 9.000. E foi para 11.000. Então quando ele está com tanque interno e esses dois tanques externos, ele vai para 11.000. Se não me engano, eu acho que pode colocar até mais um tanque aqui. Não é o objetivo do nosso vídeo. Geralmente você vai carregar um armamento aqui. Vamos colocar uma... Uma 38 aqui. Só para enfeitar aqui. 38. Beleza. 38. E vamos trocar esse tanque aqui para um tanque vazio. Que o objetivo é fazer treinamento e reabastecimento. Tanque vazio. Tanque vazio. Olha lá. 7.000. Aí você pode colocar a quantia que você quiser. Aquilo ali é só para configurar. E aqui fica os presets do rádio dele. Vamos colocar o avião tanque. Vamos colocar ele bem aqui pertinho. A primeira coisa que você tem que fazer é configurar a altitude. Quando você colocar ele aqui... O C-Ré não adianta colocar acima de 16, 20.000 pés. Não adianta isso. Coloca 15.000 pés. 16. Vamos colocar 16. 1, 2, 3. 16.000 pés. Vamos trocar a aeronave aqui. Refoel. No caso aqui eu vou colocar o KC-130. Beleza. Vamos deixar ele como esse aqui. Editar e salvar. Beleza. Deixa a próxima onde você quer reabastecer para ficar a sua vida mais fácil. Mais ou menos 30 milhas. E está... Ele está a 16.000 pés. Vamos colocar um waypoint. Ah é. Já aproveitar aqui. O waypoint zero. Ele já pede para você configurar o Tacan. Esse número aqui. Você pode colocar o número que você achar conveniente. Vamos colocar 33. Deixa eu só salvar aqui e dar um nome para ele. Vamos colocar o nome dele de Revo. Estamos em português, né? Revo. Eu vou precisar do nome dele lá na frente. Espera aí. Então ele está a 16.000 pés. Aqui, ó. Tacan. Aqui você tem que colocar o nome dele. Copiou? O Tacan dele aqui é 33X. Você pode colocar o Y também. Vamos deixar no X. Facilitar a nossa vida. Deixa eu só acelerar o vídeo aqui. Vamos colocar um waypoint aqui. E outro aqui. Editar. Beleza. Vamos colocar mais perto aqui. Mais ou menos aqui. Geralmente essa distância aqui eu gosto de colocar 50 milhas. Não tem problema você colocá-la curtinha não. Mas quanto mais curto, mais curva ele vai fazer. Por exemplo. Vamos supor que você pega ele. Quando você chegar nele aqui. Está bem no meio aqui. Aí você vai, vai, vai e conecta. Logo, logo já vai fazer uma curvinha. Quanto mais longe você pegar da rota dele aqui. E geralmente você tem que saber a rota dele também. Para você ter uma noção. Ó. Eu vou pegar ele aqui. Vou conectar. E vou indo, vou indo. Quando ele chegar lá na frente ele vai voltar. Geralmente. Quando é você que cria a missão. Fica mais fácil de você saber isso. Vai depender de quem criou a missão. E como criou. Então eu coloquei um waypoint aqui. E oito aqui. Se você colocar aqui. Ele já está automaticamente como tanque. O primeiro também. Ele está como tanque. Vamos colocar um rádio nele aqui. Uma frequência de rádio aqui. É 251. Vamos colocar essa aqui mesmo. Você vem aqui em performance. É frequência do rádio. Aqui ó. 251. 251. Depois a gente testa lá dentro. Beleza? Então temos. Isso aqui ele cria automático. Esse aqui é o tacão dele. No caso aqui é 33. E eu coloquei o nome de révo. Porque é o nome que eu passei para ele. E já coloquei a frequência. A frequência do rádio. Para eu me comunicar com ele. Esse e-point aqui. Geralmente eu coloco uma função aqui. Além daquela que já está automática. E vem em add. Eu acho que é performance task. Você vai colocar uma órbita. Isso aqui é para ele fazer um traço mais longo. Em relação a esse e-point aqui. Então ele vai ficar fazendo isso aqui. Entre esses dois e-point. Se você colocar 5. Ele vai ficar circulando em torno desse e-point. Basicamente é isso. Agora você vem aqui. Você sabe que a frequência do rádio dele é 2.5.1. O 2.5.1 no preset aqui do C-Ré. É o preset 18. Então você tem de anotar isso aí. Então o rádio dele é preset 18. E aí você não precisa digitar frequência. Então deixa eu só ver um negócio aqui. Observe que a velocidade dele está 336. Vamos colocar 315. 315. 315. 315. E aqui na órbita. Vamos colocar 315. A 16 mil pés. Copiou? Basicamente o rébo para você criar uma missão. É isso. Deixa eu fazer um teste lá. Espera aí. Só ver isso aqui. Vamos tirar essa nuvem aqui. Sai nuvem. Sem nuvem. Céu limpo. Mês de julho. Só tem réboa no mês de julho, pessoal. Céu limpo. Deixa eu carregar o vídeo lá. E vou fazer um teste com o rádio. Espera aí. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave aqui. Desculpa aí, pessoal. Estou sem o trequinho aqui. Porque a ideia era só criar a missão aqui. Espera aí. Ixi. Deixa eu ver se vai dar para fazer o que eu quero aqui. Espera aí. Dá para fazer. Cara, a ideia era só criar o vídeo do réboa aqui. Não era para eu estar com o trequinho aqui, não. Beleza. Deixa eu só decolar aqui para eu ver o rádio aqui. Para vocês verem o tacão também. Espera aí. Coisinha rápida. Só para mostrar para vocês. Ali, ó. Aqui embaixo aqui, ó. 7.700 libras. É só para mostrar o rádio e o tacão para vocês. Para ver se funcionou. Beleza. E a gente já vê. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Pré-7 do rádio. 18, né? Aqui, ó. 2, 5, 1. A1 com o rádio. Espera aí. Deixa eu só ficar dando volta aqui. Vamos ver como é que ele está. Observe a informação que ele vai dar. Essa não, porque a frequência está aberta. Vamos tentar de novo. 1, 1. Infield. 1, 1. Requestra. Beleza. Ele está te dando uma informação de 16.000 pés. Que é onde ele está. E a velocidade de aproximação média é de 250. Agora vamos configurar o tacão aqui para ver se está certinho. É sempre bom você fazer isso antes da missão. Você vem em TCN. Liga ele. No caso é 33. E dá ENTER. Aí ele aqui, ó. O tacão aqui, ó. Copiou, pessoal? Se você observar aqui, ó. DME. DME é o tacão, viu? E esse aqui é a distância. Está vendo essa seta aqui, onde eu estou com a cruzinha no Rude aqui? É o rumo dele. Você quer ver? Olha lá. Está a 23 milhas de nós. A 11 mil pés. Foi o que o rádio diz. Olha lá, ó. Pegou? Aqui, ó. Rumo e distância. O resto ele já falou para você no rádio. Aqui está funcionando beleza. Você pode começar a missão que vai funcionar de boa. Olha lá. Você pode ir acrescentando outras coisas. Mas basicamente é isso aqui. Deixa eu pegar... Só salvar isso aqui. Já aproveitar que eu estou aqui. Deixa eu pegar uma missão que eu tinha salvo aqui. Aqui da Siri. Aqui, ó. Vocês vão até ver ela aí. Logo, logo vocês vão ver ela aí, pessoal. Deixa eu acabar o vídeo logo aqui que já vai dar 15 minutos. Espera aí. Só ele abrir aqui. E aí E aí Beleza, já carregou aqui É só a missão que eu criei lá na série Eu coloquei uns alvinhos aqui E vou jogar uma bombinha aqui Então o que eu ia fazer aqui? Eu ia sair da base aqui Jogar umas bombinhas aqui O tanque já está logo aqui Está mais o que? Que distância? Mais ou menos umas 30 milhas de onde eu quero Então quanto mais perto melhor Você pode criar a missão com você Espera aí Com você já no ar Não é problema não Coloca altitude aí Você tem as informações Tudo isso é para facilitar a vida Você mesmo cria suas missões Copiou pessoal? Naquele esquema Não esqueça de compartilhar o vídeo Não esqueça de assinar o canal pessoal E na descrição do vídeo aí Tem como você chegar lá no meu canal Tem um link aí Já que o Youtube não notifica ninguém Principalmente quando não dá dinheiro para eles Você pode pegar o link que está na descrição do vídeo E chega lá no meu canal Coloca na lupinha de procura lá Reabastecimento Ou então a palavra Revo E você vai achar todos os vídeos que tem no canal De reabastecimento e Revo De todas as aeronaves que eu tenho Valeu pessoal? Se o vídeo for útil Dá um joinha aí E principalmente Não esqueça de compartilhar o vídeo Valeu! Fui!